Boa tarde, seu Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Sexta-feira de esporte. A gente hoje está aí empolgadíssimo com esses oito nascimentos lá em São João Batista. A gente não vai falar de nascimento hoje, tá? É outro assunto. Não, não nasceu nenhum bebê por aqui, mas a gente vai falar de esporte, né? Vamos lá então. Vamos lá então, boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você ligado no Média Esporte. Olha só, após se recuperar de uma lesão, um lutador aqui de Itajaí tem um desafio no mês que vem. E é um desafio bem distante daqui. Veja só. No esporte é fato, faz parte da vida de atleta, o convívio com as lesões. E em uma modalidade de contato como é o jiu-jitsu, é claro que por mais preparado que o lutador seja, as lesões podem aparecer. As lesões que mais pegam o atleta de jiu-jitsu hoje é joelho e braço. A gente acaba fazendo um fortalecimento na academia pra poder evitar esse tipo de lesão. A gente faz fortalecimento com um profissional habilitado pra poder se estruturar e tá fazendo uma luta melhor, mais forte. O Wesley sofreu com uma lesão no joelho que o afastou dos tatames por um ano e meio. E pra quem tá acostumado a essa vida de atleta, é uma tarefa bem complicada não poder entrar em ação durante todo esse tempo. É estressante. Digamos, a gente que tá acostumado a praticar esporte todos os dias, né? Essa lesão que eu tive no joelho, o ligamento que eu rompi, fiz a cirurgia, teve toda a recuperação. A cirurgia não foi bem sucedida, então demorei mais ainda pra voltar. Mas a lesão ficou pra trás. Wesley se recuperou e voltou a lutar. Em uma competição nacional no Rio Grande do Sul no mês passado. Ele nem esperava, mas conquistou o ouro na categoria 95 quilos. Depois dessa volta com estilo, vencendo em uma competição nacional, Wesley garantiu lugar em uma competição bem distante daqui. Em um torneio internacional que é simplesmente lá nas Arábias. A competição em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, acontece no mês que vem e reúne atletas de todo o mundo. E o lutador de Itajaí, é claro, tá confiante. Realmente é um sonho estar por lá. Competindo no Mundial, então, nem se fala, né? É dois sonhos realizados aí em um. E a expectativa é grande, o treinamento está intenso, os meus alunos vindo fora de horário. Sempre que eu posso treinar, eles estão aí pra me ajudar. Então, com certeza, eu vou chegar bem preparado. Pois é, a gente mostrou aí boa sorte ao Wesley e Abu Dhabi, os Emirados Árabes Unidos. Toda essa parte do novo Oriente Médio, a gente pode dizer, tem uma estrutura esportiva incrível, né? Tanto que está sendo escolhido aí pra sediar essas competições, como esse Mundial de Jiu-Jitsu, que o Wesley disputa no mês de abril. Parabéns pela recuperação e, claro, boa sorte na competição. E olha só que legal, foi inaugurada ontem aqui em Itajaí, no bairro São João, a piscina do Projeto Nadar. Essa piscina é administrada pela Associação dos Nadadores aqui de Itajaí e vai oferecer aulas de natação e também de hidroginástica para crianças e também para idosos. Tudo de graça. O objetivo dos organizadores é atender 400 crianças e 500 idosos por mês. Na semana que vem, a gente traz uma reportagem completa aqui no Mediasport, mostrando como você pode participar desse projeto. Mas, quem já tem interesse, pode ter informações aí sobre essa piscina comunitária pelo telefone 9934-4533. 9934-4533 com o professor Leandro Peixoto. E no fim de semana, o Bitsoccer aqui de Itajaí chega à sua grande final, ou melhor dizendo, às suas grandes decisões. Amanhã, a partir das 4 da tarde, tem Badejo e Camarões na final do Master. Na sequência, às 5 horas da tarde, a bola rola para Corrupto e Badejo no Naipe Veteranos. Os dois jogos acontecem na quadra do Mole. Já no domingo, pelo feminino, tem Gráfica Espaço e Estrela do Sul, que fazem a finalíssima das Mulheres às 4 da tarde. E Sereia Dourado, a final da categoria Novos na sequência. Os jogos de domingo acontecem na Praia da Atalaia. Passou rápido, chegou ao fim o campeonato de Bitsoccer aqui de Itajaí. Agora a gente fala de Libertadores da América e do São Paulo, que conseguiu até que um bom resultado ontem jogando lá na Argentina. A gente vai aos lances do jogo, porque o Paulo Henrique Ganso abriu o placar contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, né? Mas o tricolor paulista só não veio com a vitória de lá por causa de uma lambança que vai vir na sequência aí do goleiro Denis, após a cobrança de escanteio, que acabou com o gol contra assinalado para o Thiago Mendes. O Denis acabou se complicando e o São Paulo tomando um empate lá na Argentina. River Plate 1, São Paulo também 1. E ainda falando de Libertadores da América, sem Robinho, o Atlético Mineiro também tinha uma pedreira pela frente. Encarou o Colo Colo no Chile ontem à noite. E apesar de uma chance ou outra para os dois times, a gente tem imagens aí do jogo, o placar ficou em branco. Colo Colo 0, Galo também 0. No final o Vitor teve que trabalhar bastante, acabou tomando um susto aí da equipe do cacique, o Colo Colo chileno. E para fechar o Medio Esporte de hoje, a gente fala do campeonato catarinense que tem rodada no fim de semana. Vamos aos jogos na tela? Os jogos começam amanhã, às 4 da tarde, a segunda rodada do Returno. O Camboriú tem uma tarefa muito complicada, pega a Chapecoense lá na Arena Condá. Mais tarde tem clássico catarinense entre Figueirense e Joinville. Que horário ruim, né? 9 da noite, horário do clássico no Scarpelli. Virando a página do domingo, a rodada termina com o Metropolitano e Havaí, Guarani e Internacional de Lages. E o Brusque, que visita o Criciúma no Heriberto Wilson, às 6 e meia da tarde. E o Medio Esporte de hoje fica por aqui. E a gente volta na segunda-feira com os gols dos times da nossa região no campeonato catarinense. Graciliano. Obrigado, Marcelo.